E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, depois de uma infiltração de umidade sobre as praias, principalmente onde as montanhas, a serra avança em direção ao mar, tivemos aí a presença de também alguns nevoeiros prejudicando a visibilidade, mas tudo isso passa e o sol predomina e vai esquentar para valer. Hoje, beiros, 30 graus no litoral e vamos ter a sensação maior do que isso até o final de semana, com temperaturas até 5 graus acima do normal nesta época do ano. Dia muito quente, dia dos namorados, quente em todo o estado, no interior 36 a 37 graus nos extremos oeste, norte e noroeste, na região central até 34 graus, na capital 30 a 31 graus. Tempo de calor e tempo muito seco, baixa umidade relativa ao ar, continua recomendando muita hidratação, tomando muita água. Tempo vai continuar seco assim e o calor pelo menos até o finalzinho do outono, no dia 20. Um abraço a todos! Um abraço a todos! Um abraço a todos! Legenda Adriana Zanotto